E aí galerinha, belezinha? O vídeo de hoje está pesadão ou? Vamos analisar o vídeo do canal Memórias Sobrenatural. Mas antes disso, vocês têm que estar preparados, porque hoje o chão vai Mas antes de começar o vídeo, quero indicar um canal, Zika, Zika das Galáxias, chamado, Nada Sobrenatural, canal do Eric. E lá ele desenvolve uma análise muito técnica sobre os vídeos mais mentirosos das galáxias. O link vai estar na descrição. Já vai lá e se inscreve para fortalecer, tá ligado né? Sabe quando você acha que já viu de tudo nestes vídeos supostamente sobrenaturais? Pois é, ainda não vimos nada. No vídeo de hoje vou mostrar como é fácil ser enganado se você não tiver atento. E como é criado uma atmosfera falsa para esconder o óbvio. É criado um clima para enganar todos. Percebam que já de cara eles encontram velas pretas. Logo depois a moça que está com Deadline diz, eu preciso beber água. Na moral quem lembra de beber água em uma situação dessa? A tensão do ambiente é tão grande que a única coisa que você pensa é, eu preciso vazar daqui. Na sequência, ele dá uma garrafa de água para ela. Então propositalmente ele vira a câmera para um lugar escuro para fazer a mutreta. Ele faz isso em todos os vídeos. Ele sempre leva a câmera para um lugar escuro, porque assim ele pode depois cortar a cena para passar desapercebido. Logo em seguida um barulho, e ele vira para a moça que está supostamente assustada e a garrafa já está no chão, como se alguém tivesse tirado da mão dela. Quando na verdade foi criada a situação quando ele faz o corte da cena. E ele comenta que a garrafa explodiu, porém você consegue ver que a garrafa foi cortada e amassada e jogada por ela mesmo. Depois disso eles percebem que as velas estão acesas. Durante o corte da cena da água ele já deixou acesa. Na moral, se tivesse acendido naquele momento que ele viu, as chamas das velas estariam se movimentando. Mas elas estão estáticas. Mas como é cinema precisa fingir. Ai a moça solta um grito forçado de medo que não assusta nenhuma criança. Hollywood agradece. A próxima é o momento nostalgia. O cara me saca de um gravador de fitas. Manos hoje temos gravadores digitais que podem captar uma agulha caindo no chão. Na verdade esse gravador é para dar mais suspense a cena. Não contente ele começa a gravar e faz a menina decorar umas perguntas sem noção nenhuma. É tão mal combinado que ela quase erra a pergunta. Ai vem a cereja do bolo. Deadline começa a falar. Aqui é o Chunky Norris Buter filmado e Fouquer Deadline. Ele fala com propriedade que ele não vai permitir que nada aconteça com a moça ali em nenhum outro lugar. Para meter o medo na suposta entidade. Ou será que não? Minha mãe do céu! É uma viagem alucinante. Ele diz que vai pausar a gravação. E que vai voltar a fita. Porém ele precisa virar o lado da fita para ela voltar. E o som que vamos escutar é de outra gravação que ele fez. Aí o inesperado. Ele diz que vai esperar afastado e vai acender um cigarro. Quem pensa em fumar em um momento desse? Que merda hein? Sabia não? Agora prestem atenção no áudio gravado. O áudio é tão limpo. Mas tão limpo. Muito melhor que as ligações do WhatsApp. Mas eu preciso avisar. Esse áudio é colocado na edição. Nem ele nem ela demonstrou medo ou surpresa quando supostamente estão ouvindo a gravação. Isso acontece porque ainda não tinha nenhum áudio além do áudio deles que foi gravado na hora. Em outra parte do vídeo, algumas coisas começam a se mexer perto deles. Neste momento um fogão é puxado. E adivinha por quem? Não, não é o capiroto. Alguém puxa uma linha de nylon. E dá para ver a linha arrebentando. Repare bem. É nítido a linha arrebentando. Eu não paro de rir. KKK. Nesta parte ele está no momento do opa opa opa. E aí a moça diz socorro. Ela estava muito animada para pedir socorro. KKK. A ele vira a câmera na direção dela e ela já está deitada em cima de um skate. É o mesmo skate do outro vídeo. E alguém puxa ela. Nesse momento ele está no. Opa opa opa. E vai na direção dela. Mas como nós já estamos carecas de saber ele subiu a câmera para fazer o corte. E quando ele chega perto dela já tiraram o skate. Mas tem um detalhe. Se não era um skate. Por que a roupa dela está limpinha? Ela foi supostamente arrastada. E não se sujou. KKK. Isso está pior que novela mexicana. Então na sequência em um ato de bondade. Ele pega seu machado e pede para ela segurar e diz que é uma segurança e que ela tem que segurar o machado da forma que ele colocou. A ele se vira e vai colocar um tripé próximo. E quando a câmera do tripé filma a moça. Advinha. A moça simplesmente solta o machado simulando que alguém puxou. KKK. Eu não estou mais aguentando. KKK. Galera. Obviamente que aquele machado não vai proteger ela. E é muito claro que ela solta o machado e finge que se assusta. Agora para finalizar com chave de ouro. Ele começa com o Opa Opa Opa. Antes de acender o fogo. Dando a entender. Que ele já sabia que ia acontecer. KKK. Aí ele pula o fogo em um ato heróico. Mas ele não contava com a inexperiência da moça para atuar. Reparem que no colo dele ela está rindo. KKK. Nem ela estava aguentando. KKK. Bom galera. Não sou o dono da verdade. Mas contra fatos não há argumentos. Não quero que ninguém deixe de seguir ele no Youtube ou redes sociais. O meu desejo é apenas mostrar a verdade que eles insistem em esconder. O sobrenatural existe. Mas ele não é um parque de diversões. Esse foi o vídeo eu espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. E de deixar o like. Comenta aí o que vocês acharam. E mandem sugestões. Forte abraço vídeo e até o próximo vídeo.